Olá pessoal aqui é Fábio com o canal curioso, minha gente, hoje vamos saber um pouco sobre a trajetória desses dois grandes artistas, Nelson Gonçalves e Bizerra da Silva, vamos saber um pouco mais sobre as suas histórias de vida, então vamos deixar de enrolação e ir embora pro vídeo. Que vem vai fazer exatos 26 anos que o grande Nelson Gonçalves nos deixou, ele é considerado um dos maiores intérpretes da música brasileira, sobretudo no segmento romântico, ao longo de sua carreira Nelson Gonçalves vendeu 81 milhões de discos e emplacou vários clássicos como A Volta do Boêmio, Fica Comigo Essa Noite, Negue, Naquela Mesa e Nem as Paredes Confesso. Nelson Gonçalves era o nome artístico de Antônio Gonçalves Sobral, filho de imigrantes portugueses nascido em 21 de junho de 1919 em Santana do Livramento no Rio Grande do Sul, durante a infância já vivendo no bairro do Brás em São Paulo, Nelson Gonçalves acompanhava o pai as feiras livre e praças, enquanto seu Manuel tocava violão o menino cantava em cima de um caixote, tinha gagueira, mas mesmo com a disfunção fonética decidiu ser cantor. Antes de chegar ao seu objetivo, passou por várias profissões, jornaleiro mecânico, engraxate, entre outros. Focado em seu sonho, Nelson estudou canto acadêmico por 6 anos com o maestro Belardi. Em 1941, Nelson Gonçalves conseguiu finalmente gravar seu disco de estreia. O vídeo teve uma boa recepção de estreia e ele foi contratado por uma gravadora. A voz de Nelson Gonçalves tornava-se rapidamente conhecida. Logo, ele foi eleito o rei do rádio em um concurso promovido pela revista do rádio. Sua vida melhorou consideravelmente em 1943, quando ele conseguiu um emprego no cassino do Copacabana Palace Hotel. Nelson Gonçalves fez grande sucesso na década de 40 e 50. Nelson Gonçalves chegou a gravar com grandes nomes do rock nacional, como Angela Rojo, Kid Abelha e Lulu Santos. Em 1985, ele lançou Eu e Eles, com duetos com Caetano Veloso, Fagner, Luiz Gonzaga, Tim Maia e outros grandes cantores da MPB. Nelson Gonçalves nos deixou em 18 de abril de 1998 vítima de infarto. Na década de 90, foi encenado nas principais capitais do país o musical Metralha, uma versão dramatizada de sua biografia. Em 2001, foi lançado o documentário Nelson Gonçalves, que contou sua trajetória, protagonizado por Alexandre Borges e Julia Lemitz. Sem dúvidas, Nelson Gonçalves foi um dos maiores cantores nacionais. No entanto, acredito que ele não seja muito conhecido das novas gerações. Mas você já conhecia esse grande cantor brasileiro? Já deixa aí nos comentários. Ezerra da Silva foi um cantor e compositor considerado o principal representante do chamado Samba Andido. O cantor morreu em 2005 aos 77 anos. Ele estava internado há 80 dias e ele tinha enfisema pulmonar e sofreu uma parada cardíaca seguida de falência múltipla dos órgãos. Bezerra da Silva morreu às 7 horas e 45 minutos do dia 17 de janeiro de 2005, no Hospital Público do Rio de Janeiro. No dia 28 de outubro de 2004, Bezerra da Silva passou mal em sua casa em Copacabana. E desde então, ele ficou internado no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, na Praça Mauá. O cantor já havia sido hospitalizado em setembro de 2004 em razão de uma penemonia. O Samba Andido consagrado por Bezerra da Silva reúne músicas que misturam humor e protesto usando o linguajar das favelas cariocas. Bezerra gravou mais de 20 discos conquistando 11 discos de ouro. 100 mil cópias vendidas, 3 de platina que significam 250 mil cópias e 1 de platina duplo que significa 500 mil cópias vendidas. José Bezerra da Silva nasceu em Recife numa família pobre. Aos 15 anos, ele foi para o Rio de Janeiro escondido num navio que transportava açúcar. Ele trabalhou na construção civil até 1950, quando ele conseguiu ingressar na Rádio Clube como ritmista, já que desde criança ele tocava instrumentos de percussão. Com um ótimo ouvido musical, Bezerra ainda viria a estudar violão e pistão. De 1977 a 1985, ele tocou na Orquestra da TV Globo. Duas de suas primeiras composições, O Preguiçoso e Meu Veneno, foram gravadas nos anos 50 por Jackson do Pandeiro. O samba que Bezerra da Silva conhecia e praticava desde 1949, quando foi morar no Morro do Cantagalo, no Rio de Janeiro, tornou-se sua senha para o sucesso a partir de 1977, com os três volumes de Partido Alto Nota 10. Ele criou o estilo que consagrou o do malandro do morro dos tempos atuais. Sem fugir de seu estilo, Bezerra gravou vários discos marcantes, como o Produto do Morro de 1983, Violência Gera Violência de 1988, Cocada Boa de 1993 e Malandro é Malandro e Mané é Mané de 2000. É dito que em setembro de 2004, o traficante José Carlos dos Reis, em Sina, o Escadinha, foi enterrado ao som de Bezerra da Silva. Bezerra é sem dúvida um dos grandes nomes do samba brasileiro e ele é lembrado até os dias atuais. Mas você já conhecia a trajetória de Bezerra da Silva? Já deixa aí nos comentários. Bem pessoal, e esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e já sabe, quem gostar se inscreve no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, curte nossos vídeos que isso vai ajudar demais e valeu pessoal!